Oi meu Brasil, tudo bem? Minha cara está inchada porque eu removi meu siso, então por favor não reparem. Eu tô usando fone hoje porque tá tendo uma passeata insuportável desde oito horas da manhã, então se você ouvir gritos, por favor ignore. Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu recebidos da Shein, que foi um dos melhores que eu já tive. Eu recebi, acho que uma das minhas peças favoritas, que eu vou deixar por último, como sempre. Mas eu vou começar com a peça que eu estou usando. Ele é um casaquinho, ele não tinha nenhuma review, nenhuma estrela, nada, então eu peguei de louca mesmo. Eu adorei ele, a única coisa que eu não gostei muito é que ele é meio cropped, deixa eu levantar pra mostrar pra vocês. Tá vendo, ele é meio curtinho assim, eu pedi XL né, normalmente eu visto ele. Eu gosto mais de um casaco mais longo assim, eu acho que ele me deixa bem enorme assim, talvez, não sei. O que vocês acham? Comenta aí o que vocês acharam do casaco. Vou falar um pouco do tecido, ele por dentro ele é assim, por fora ele é super fofinho, por dentro não é tão fofinho, então tipo não é aquela coisa, meu Deus, estou vestindo o casaco mais confortável do mundo. Ele parece ser mais confortável do que ele é, ele não é tão confortável assim não. Ele esquenta bastante viu, porque eu tô com ele aqui, tá frio lá fora e eu tô bem, tipo, tô quase suando. Agora eu vou pra uma peça completamente oposta dessa, porque é uma peça de verão, é um biquíni. Eu vou colocar fotos na Morelo, porque eu não tenho coragem de mostrar fotos minhas usando ele, mas eu gostei bastante dele. Eu pedi L também né, G, ele ficou muito bonitinho em mim, deu certinho. Gente, ele é a coisa mais fofinha, não tem o que falar. Ele é tecido de biquíni mesmo, ele tem um bojo, ó. Aí aqui tem um espacinho que você pode tirar o bojo na hora de lavar e depois colocar de volta. Eu achei ele super estiloso e a parte de baixo é um shortinho. Eu, como tenho muita insegurança com meu corpo pra mim, ele é perfeito, porque tipo não mostra muito. Ele tem a cintura alta, então também tampa um pouco da barriga. E ele tem esses ajustes aqui do lado, ó, que você pode subir ou enfim, ou deixar mais longo, mais curto. Então eu acho que fica bonito pra quem gosta de mostrar o corpo e pra quem não gosta também. Porque se você gosta de mostrar o corpo é só deixar ele mais curtinho e tal, e eu acho ele estilosíssimo. Ele não é nada transparente, ele tampa tudo direitinho, prometeu tudo e entregou tudo. Agora vocês sabem que eu sou a louca dos vestidos né, então eu vou pra esse vestidinho aqui. Ele é muito, muito fofo, eu achei que ele não fosse dar em mim vendo ele assim, tipo, depois que eu tirei ele do saco. Mas ele é elástico, então ele deu sim. Eu só achei que talvez ele tenha me engordado um pouquinho, mas eu achei ele muito lindo. Ele não é longo, mas não é curto, ele é tipo meio midi. E uma coisa muito importante é que ele não é transparente, não mostrou nada. Eu posso usar sem sutiã e eu não gosto de usar sutiã, então pra mim é perfeito, eu uso sem sutiã mesmo. A única coisa que eu não sei é se ele favoreceu tão bem o meu corpo. Talvez eu esteja com a taxuma muito baixa, então vocês podem comentar aí o que vocês acharam desse vestido em mim. Lembrando que eu vou deixar minha peça favorita pro final, então se você viu até aqui, não vai embora, porque o final vai ser arrasante. A outra peça é essa daqui, é um cropped que eu achei lindo na modelo, vou mostrar pra vocês. Cara, gente, não dá em mim. Não dá no meu peito, porque o espaço do peito é super pequeno. Tipo, olha isso. Pelo amor de Deus. Não, não tem condição. Eu pedi o maior número, mas não foi feito realmente pra uma pessoa grande como eu. Ele não chega nem perto de fechar atrás. Ele é uma cedinha. Mas eu tive minhas desconfianças que não ia dar em mim, eu fico muito triste porque eu queria muito gravar um clipe com ele. O problema maior é que assim, não fechando atrás, beleza, dá pra você fazer uma gambiarra pra fechar atrás. O foda é que não dá no peito. Meu peito não cabe aqui dentro. Sério, gente, eu não tenho peitão. Tipo assim, ó. Vou mostrar pra vocês agora, o vivasso. Aqui, eu não tenho peitão, mas eu sou larga aqui em cima. Não aguento mais essa passeata desde oito horas da manhã, gente. São cinco e quarenta e cinco da tarde. Tá passando dos limites já. Bom, agora eu vou pra minha peça favorita. Que, gente, sinceramente, quando eu... Vou botar foto aí na modelo pra vocês verem. Quando eu comprei, eu achei que eu fosse ficar um balão com ele, porque ele tem essa telinha aqui. E aí eu fiquei, mano, isso não vai dar certo, não vou me sentir bem. Só que, cara, eu fiquei uma princesa com ele. Segue fotos do meu momento. Esse momento é meu, de brilhar. Meu Deus, eu queria tanto que esse barulho não vou parar, esse meu sonho. Enfim, eu vou mostrar ele pra vocês. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ele é muito fofo. Ele é outro que, quando eu abri, eu achei que não fosse dar em mim, porque ele parece ser menor do que ele é. Mas ele é elástico, gente, é impossível não dar. Ele não é transparente. Ele é a coisa mais linda. Olha isso aqui, olha isso aqui. Quer se sentir a princesa do mundo inteiro? Compre esse vestido, porque, assim, surreal. Como eu falo em todos os meus vídeos, né, eu sou uma pessoa grande. Então, quando as coisas dão em mim, eu realmente fico muito, muito feliz. E não esquece de usar o meu cupom de desconto se vocês forem lá comprar qualquer peça. O cupom serve pra qualquer coisa que vocês forem comprar lá na loja. Gente, que marulheira da porra! Vou dar uma dica pra vocês na hora de comprar. Se vocês estão inseguros de comprar as roupas na China, olhem a política de devolução. Porque tem peças que você pode devolver e tem peças que você não pode devolver. Eu já fiz compras, né, que não eram recebidas. Eu mesma comprei umas coisas que não deram em mim. E eu fui lá e devolvi. Eles me deram crédito. Eu posso ou pegar o crédito, o dinheiro de volta na minha conta, que demora um pouco mais. Ou deixar o crédito na loja. Eu prefiro deixar na loja, porque eu sempre compro lá. Além dos recebidos, eu ainda compro lá. Porque eu amo as roupas de lá, acho super diferentes. Eu aconselharia, se você tá com medo, ver se a peça que você vai comprar tem devolução. Porque tem itens que você não pode devolver. É super seguro. Os preços são muito bons. Ainda tem o cupãozinho que eu falei pra vocês. Então, aproveitem.